Eu falei com o meu amigo. A Tia, nós temos sorte. Ele conseguiu o apartamento no mesmo prédio que ele mora. O lugar é bom. É perto da estação do metrô. Diz que... Você vai gostar. Tia. Eu vou gostar de qualquer lugar do mundo se você está comigo. Meritia. Amor. O que mais? O que mais ele disse? Ele disse que entrou em contato com o proprietário e vai me retornar. Mas ele disse que não tem problema. O apartamento está vazio. Não é muito grande. Mas eu vou trabalhar muito. E quando o nosso filho chegar, a gente se muda para o maior. Eu prometo. Eu vejo a hora de não ter mais que me separar de você. Luz da minha vida. Você tem ideia de como o chão? Luz da minha vida. Luz da minha vida. E aí? Amém. 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 Sim. Sim, eu entendo. Sim. Ok. Tchau, tchau. Ei, papoãe. Um amigo seu acabou de telefonar dos Estados Unidos. Você está alugando um apartamento lá? Eu preciso voltar, Patrick. A oferta de emprego que eu tenho lá não vai me esperar o tempo todo. Por que é que você não faz a sua vida aqui na Índia, Bahuãe? Existe um campo tão vasto pra informática aqui. E nós somos os melhores do mundo em software. Em informática você sabe. Eu sei, Madi, mas... O senhor sabe. Aqui eu vou ser sempre o intocável. O intocável? Vai ser sempre o intocável se ele continuar agindo como você. Fugindo, se escondendo, como você. Veja a governadora de Uttar Pradesh. É mulher, é uma Dalit, é uma intocável e, no entanto, uma governadora. Ela não conseguiu tudo isso se escondendo nos Estados Unidos. Eu sei, eu sei, Madi. Mas... Eu não quero entrar nessa guerra, Madi. Não quer? Eu prefiro ficar de fora. Vem ficar de fora? Ninguém fica de fora de nada, Bahuãe. Ah, Rebaba. Você está nessa guerra. Eu estou nessa guerra. O homem está condenado a agir, Bahuãe. Esse é o nosso karma. Quando fazemos ou não fazemos nada, é ação. Tem consequências. Se você não age, não faz nada. Você está contribuindo para que os intocáveis continuem intocáveis. Eu preciso que o senhor entenda, Baudi. Eu preciso, Baudi. A coisa que eu mais quero no mundo, que eu mais quero, Baudi, é esquecer essa história. Esquecer essa história de intocável, de casta, de... Baudi. Baudi. Você ainda tem um longo caminho a percorrer até o entendimento, Bahuãe. E eu não posso percorrer esse caminho por você. Ninguém pode. Só você. Quando é que você vai partir? Assim que a Maia... Maia? Ela vai com você? Nós vamos fugir, Baudi. Mas a família dela... Mas não tem outro jeito, Baudi. Tem?